Olha gente, a Defesa Civil interditou o prédio onde funcionava a fábrica de pão no bairro Fernão Dias, na região nordeste de Belo Horizonte. O imóvel foi atingido por um grande incêndio ontem e acabou com a fábrica toda. A estrutura ficou toda comprometida e pior, corre o risco até de desabar. Hoje os bombeiros tiveram que combater de novo porque tinha mais focos de incêndio. Vamos lá ver isso daí. Do lado de fora, dava para ver que muita fumaça ainda saía do prédio. Os bombeiros foram acionados novamente para debelar alguns focos de incêndio. Nós já estamos realizando os combates, realizando o controle e com o foco de debelar totalmente o incêndio. Enquanto os bombeiros combatiam os pequenos focos que surgiram na fábrica, uma equipe da Defesa Civil chegou ao local para uma vistoria. O edifício foi interditado. Trata-se um imóvel de três pavimentos, onde foi detectada patologias severas do terceiro pavimento, com risco iminente de colapso das frações remanescentes, uma vez que o mezanino também já colapsou parcialmente. Foi feita a avaliação no primeiro pavimento, onde detectamos também algumas patologias, como rachaduras e fendas. A suspeita é que o incêndio tenha sido provocado por uma pane em uma máquina que já havia apresentado problemas. Mas as causas ainda serão investigadas. O proprietário passou para a gente que iniciou num maquinário na área de produção. Eles tentaram debelar com o extintor, mas o incêndio propagou com muita velocidade e eles perderam o controle e o incêndio se espalhou pela fábrica. O incêndio na fábrica de pães começou por volta de três horas da tarde de terça-feira. A nuvem escura de fumaça escondeu as labaredas. A situação causou medo aos moradores da região. Olha lá, está piorando. Está piorando o fogo. Cerca de 100 funcionários estavam no local quando as chamas começaram. Todos conseguiram sair sem ferimentos. Quem havia estacionado perto do local correu para retirar os veículos. No fim da tarde, as chamas e a fumaça diminuíram um pouco. Mas de repente, o fogo voltou e atingiu o segundo andar da empresa. Os militares precisaram combater o incêndio novamente. A gente estava na fase de rescaldo, porém o incêndio é dinâmico. Então, um fato aconteceu que a estrutura do local não suportou todo o incêndio que havia sido antes. Houve... a parte da estrutura cedeu, esse óleo atingiu algumas chamas e se espalhou pelo restante da fábrica. De longe, foi possível ouvir estalos de vidros quebrando, além do barulho de parte do teto cedendo. O prédio é alugado. Os proprietários calculam um prejuízo de mais de 50 milhões de reais. A fábrica foi criada há 37 anos, quando o dono vendia pães em uma bicicleta. Hoje, ele tem mais de 400 funcionários. Os empresários contam com o seguro para minimizar os prejuízos. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vistorias estavam em dia. É uma edificação que tinha extintores, hidrantes, sinalização. Tudo aquilo que é previsto pelo Corpo de Bombeiros, essa edificação possuía e também possuía o AVCB em dia. Foi elaborada a notificação de risco. Os proprietários agora deverão contratar um profissional habilitado para fazer as ações mitigadoras. Obrigado.